Entre os próximos dias 14 e 18 de maio, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio será local da 37ª Expoleite e 10ª Fena Sul. O evento foi lançado nesta terça pelo governador Tarso Genro e o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, Marcos Tang, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Nós temos 120 mil famílias produzindo leite no estado. Essas 120 mil famílias produzindo, produzem 10 milhões de litros dia, é a produção leiteira. Então isso aí dá em torno, você tem perto de 4 bilhões de litros por ano. Isso torna o Rio Grande do Sul o segundo maior produtor do país e enfranca a ascensão. O Instituto Gaúcho do Leite vai fortalecer a cadeia leiteira e o produtor. Esperamos que seja uma feira histórica, já preparando para que o nosso Instituto Gaúcho do Leite possa, a partir de agora, começar a participar mais efetivamente da organização desta e de outras feiras e eventos realizados em todo o estado do Rio Grande do Sul relacionados à cadeia produtiva do leite. A cadeia produtiva do leite, ela tem um tecido fortíssimo, 80% dela deriva da propriedade familiar, da cultura familiar. Hoje está tendo uma pujança muito grande, temos uma câmara para tratar disso, temos políticas em desenvolvimento. O Instituto Gaúcho do Leite está já aprovado na Assembleia e dará um impulso também extraordinário ao desenvolvimento dessa cadeia. O InstitutoЁtima de Assembleia e Dorado